Olhando a flor de moeda do Minas Gerais 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 Olhando a flor de Minas Gerais Olhando a flor de Minas Gerais Daí um pouco da folia de Andaflor de Moeda Minas Gerais. Folia de Reis da Comunidade de Pedra Negra de Entre Rios de Minas. Folia de Reis da Comunidade de Pedra Negra de Entre Rios. Folia de Reis da Comunidade de Pedra Negra de Entre Rios. Folia de Reis da Comunidade de Pedra Negra de Entre Rios. Folia de Reis da Comunidade de Pedra Negra de Entre Rios. Folia de Reis da Comunidade de Pedra Negra de Entre Rios. Folia de Reis da Comunidade de Pedra Negra. Folia de Reis da Comunidade de Pedra Negra de Entre Rios. Folia de Reis da Comunidade de Pedra Negra de Entre Rios. Folia de Reis da Comunidade de Pedra Negra de Entre Rios. Folia de Reis da Comunidade de Pedra Negra de Entre Rios. Folia de Reis da Comunidade de Pedra Negra de Entre Rios. Folia de Reis da Comunidade de Pedra Negra de Entre Rios. Folia de Reis da Comunidade de Pedra Negra de Entre Rios. Amém. 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 Vai um pouco da folha de reis, não brazo e só suíte. Amém. 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 E assim é sofrimento de ideia, emission,ACE na lei. 5. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Aí um pouco da folia de reis de ouro branco. Ok. É um prazer. Muito grande. Vim aqui conhecer... Essa cidade, né? Essa cidade é maravilhosa. É um prazer. É um prazer. É um prazer. É um prazer. Tranquilo. Vamos lá, gente. Folia de reis da Irmã da Ode de Nossa Senhora Aparecida. De Ribeirão. É um prazer. É um prazer. É um prazer. É um prazer. Amém. É um prazer. É um prazer. É um prazer. Amém. 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 Está aí um pouco da folha de São Sebastião de Guarani, Dubai. De Paz da Sena Porque